Olá pessoal, hoje a gente está aqui para gravar mais um vídeo Que vai ser o desafio da yoga, só que vai ser a parte 2 A gente já gravou parte 1 desse vídeo que a capa do vídeo vai estar aqui em cima A gente era menor, então a gente não sabia fazer muita coisa É, não conseguia nem fazer estrelinha E essa é a nossa roupa de ginástica Então, vamos começar? A primeira posição é essa daqui, olha, vai aparecer aqui em cima Ah, essa é fácil Não é fácil, eu vou sair Não é fácil A gente não consegue esticar a perna Eu não consigo, mas não A gente não consegue esticar, esticar É esticado Tem que esticar, vai Tem que esticar, tem que esticar Levanta, levanta essa primeiro, levanta a outra Agora vai se juntando mais A perna tem que estar esticada, e aí gente? É, foi Essa foi Você tem que ir mais Hum, sei não, hein? Não, tem que ir mais sobrar de novo Fica assim, acompanha esticado Eu só acho que eu consigo ficar com a parte de casa, não é? Isso, agora levanta Você vai dar a mão direita, senão eu vou soltar Aí, levanta Aqui, Mattsão Vai, vai, vai Um, dois Morremos, mas passamos Ok, então agora O segundo Vai, perna assim, primeiro Perna assim Olha, tem dois corações, metade e um inteiro Nossa, tá caindo na coluna Vai, com a perna assim Não Dobra aquela perna É assim É pro outro lado Vai A perna Agora você estica mais Não Dá pra mais aquele lá Foi Valeu, valeu Preparados para o número três? Sim Então vamos lá Ah Você vai pra aí, vai Senta índio E abaixa E a Nicole e Yasmin Vai de costas Índio também E levanta Vai Como que eu vou fazer, hein? Seu braço Isso, o braço cruzado assim É Só que Yasmin fica pra frente O braço pra cima Depois você levanta o braço Vai Então deixa a Nicole ficar em cima Ela não vai me aguentar Ela é mais forte que você Eu sou mais forte que ela Ela te carrega de cavalo Eu também carrega de cavalo Vai Aqui Nicole Aqui Nicole Tá, vai 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 Oi Mas olha Yasmin tem que baixar mais Vai, vai Nicole Tem que subir Tem que subir Já de fora de índio Desistem? Não Não Calma Você vai de fora de índio, né? Me dá Deita, deita, deita Me puxa Valeu 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 Pode apostar o 4? Aham Ó, cabelo, ó Vamos lá O 4 É, Nicole Tá E peraí Se menos Yasmin Senta no chão Ai, não Eu vou ficar encostando De mim Não, você senta no chão Não, primeiro eu nem falei Não, faz Ah, depois você vai sentar? Sim, eu vou sentar Na cama na mão dela Yasmin, Nicole Faz Ó, como é que você senta Ficar, ó Ela vai segurar teu pé Pega o pé dela Aí, ó Pega o pé agora Vai Eu não vou Fazer aquele primeiro É Fazer aquele primeiro Eu tenho que pegar A unidade da puta Vai Ó, mas tem que esticar a mão, hein Vai Vai Não, não vai dar assim, gente Desistem Eu tô abandonando você Faz abandonando Yasmin Desistem Não Ah, Yasmin dá uma levantada Ela facilita, ó É esticado, ó Não, lá em cima Yasmin Nicole tem que Yasmin tem que ficar, ó Tipo Não, não é isso Ó, ó Tem que ficar Olha como é que é, ó Tem que ficar um ângulo de 90 graus Olha isso, eu tenho que dobrar Eu tô pra morrer A perda dela Passa 20 quilos Yasmin, mais pra trás Você tem que pegar Yasmin, você tem que estar no pé da Nicole, ó Sua cabeça tem que estar no pé da Nicole, ó Desistem? Não, não Vai, vai Vai, acaba de ligar no meu pé Ai Levanta o pé, não fala Escrita, ó Levanta o pé Desistem? Não Ai, tá pagando Vai, levanta o pé, não vai facilitar É porque você não consegue fazer isso Quem consegue fazer isso é você Desiste? Ai, meu soludo Desiste Não valeu Não valeu Não valeu Vai, vai, vai Estica a perna As suas pernas As suas pernas Sua cabeça tem que estar no pé dela, Niki Vai 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 Vai, vai Levanta essa Levanta essa Vai Estica a perna Vai 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 Nicole Vai andando pra frente Vai andando pra frente Vai andando pra frente Vai, vai Tá, vai Valeu 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 um segundo Pode ir pro próximo? Pode Vai andando pra frente Eita Vai, Nicole Que horror Os pés tem que juntar no meio Não, as cabeças tem que ficar muito separadas Ixi, as cabeças bem separadas Vai falar E os pés tem que juntar aqui no meio Que? É É Tá bom Não, bem mais longe Bem mais longe, Nicole Sua cabecinha tá aqui, ó Sua bumbum Seu bumbum aqui E aí seu bumbum ali Aí dá Vai Vai, Nicole Já foi Vai, Nicole Vai, Nicole Yasmin, você já tinha ido, filha Vai 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 Yasmin já foi Vai, Nicole Vai Vai Pé junto Pé junto Pé junto Vai Faltou outro pé Yasmin Vai No chão No chão tem que ser o pé Vai Agora baixa no chão Ai Ai Ai, minha cabeça Ai, minha cabeça Aê Toma Vai Vocês estão preparadas? Pode Sim Não Ah, fácil Vai, fácil Vai Faz de conta sentado num banco, ó Como se estivesse sentado num banco Vai, senta Senta Vai, vai, vai Sente, senta Ó, é afastado, Ju Ó, é afastado os pés, ó Vai, afastado Vai, Yasmin Senta Senta Yasmin Você tem que sentar, né? Não apoia o bumbum Uma apoia na outra Tem que ser Desistir Não Não A gente conseguiu todas até agora A gente vai conseguir todas Vai Sente Totes Não Man correspondence Mas não Não Eu não vi Eu não vi N�ה No,no meu amigo É afastado, né? O efe Aê, tem que cair. Aê, valeu, valeu. Hoje em dia são essas. Pronto, para a próxima ou querendo? Sim, prontas. Próxima. A gente já fez no seu vídeo. Então, fácil. Minha perna fica atrás. E Yasmin, mais bonito a perna ali, joelho. Olha o joelho dobrado na frente, Yasmin. Aí, boa. É que pega mais fácil. Boa. Mas o pai é mais fácil. Agora, preparadas? Sim. Bumbum com bumbum. Uma tem que abraçar a outra. Mão no ombro. Mão no ombro da outra. Não, vai. Como assim? Mão no ombro. Ó, é bumbum juntinho. As pernas, né? Isso. É uma no ombro da outra. Mão no ombro. Mão no ombro da outra. Tem que juntar mais, gente. Primeiro, coloca a mão. Coloca a mão. Não, primeiro a perna reta. A perna reta. Perna reta, Nicole. Não pode dobrar. É retinha. Ó a perna. É retinha. Junta a perna comigo. Yasmin, ó. A perna é retinha. Fica normal. Fica normal. A perna é retinha. Agora, abaixa. Abaio. Ó, a gente tem que abaixar lentamente. E aí, abaixa até lá e pega a mão no ombro. Lentamente. Encoste a perna na sua. Lentamente. Vai, abaixa primeiro. Abaixa primeiro. Lentamente, não abaixa. A gente pega o outro. Pega o outro. Desistem? Não, não. Eu tô falando. Primeiro pega o ombro. Não, que primeiro pega o ombro, Nicole? Não. Primeiro junta bumbum e perna. Pega. Não põe a mão ainda. Agora, abaixa tudo. Abaixa. Sem a mão. Sem a mão. Abaixa. Yasmin, não pode sair do lugar. Abaixa tudo. Tudo, Yasmin. Abaixa tudo. Isso é tudo, Nicole? É. Então, não vai dar. Vai. Agora, dá as mãos. Mãe. A mão tá bom, outra mão. Não valeu. Não pegou no ombro. Não pegou no ombro. Vai. É tudo que eu parava. É tudo que eu parava. Não pegou no ombro. Esse aí não valeu. Vamos pro próximo. Agora o nono. É o penúltimo, hein, gente. Estão preparadas? Posso mostrar? Sim. Mas ela vai ficar abaixo. Por quê? Você só faz flexão todos os dias? Sim. Mas eu não faço. Mas a minha adora pesa quanta? Ela pesa 28 e 200? Ariel, Ariel. Vai, eu só pedo você, Ariel. Ok. Agora a última. Então, peraí. Vem cá. Vocês querem tentar esse último que não conseguiram? Vai, vai, vai. Qual que é? Não o último. Esse aqui, né? Vai. Então vai. Vai, de costas. Não dá a mão ainda. Agora abaixa. Não, é pra dar a mão. Não é pra dar a mão ainda. Não é pra dar a mão ainda, Ninha. Gente, olha a cabeça delas onde tá. Como é que vocês querem conseguir assim, não? Olha a cabeça delas onde está lá. Também é o quê? Eu não sei, eu não sei passar. Meia hora fica assim antes de fazer isso. Não valeu. Ah, não. Então vem cá. Pessoal, a gente perderou bastante. Cato morreu. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, seu joinha. E não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos. E vai no nosso Instagram e nosso Facebook, arroba Gêmeos Japoneses. Então, tchau, pessoal! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.